Quantas imagens fazem de mim, sempre casando, chorando Mas eu só queria curtir a vida Vem me fazer sorrir, não, não me faça chorar Viver no circo digital é uma loucura Caim pensa que é Deus, mas é apenas uma inteligência artificial perdida Jax no fundo é triste e usa de sua implicância pra fugir dos seus medos Gangue é uma atriz perdida sem personagem Hagatha é uma boneca de pano que tenta ser uma boa pessoa Zobla desistiu de brincar no circo e deixa o tempo passar Bubble é o mais esperto, finge ser amigo do Caim e assim tem uma vida boa Vem me fazer sorrir, não, não me faça chorar Viver no circo digital é uma loucura Caim pensa que é Deus, mas é apenas uma inteligência artificial perdida Jax no fundo é triste e usa de sua implicância pra fugir dos seus medos Gangue é uma atriz perdida sem personagem Hagatha é uma boneca de pano que tenta ser uma boa pessoa Zobla desistiu de brincar no circo e deixa o tempo passar Bubble é o mais esperto, finge ser amigo do Caim e assim tem uma vida boa Vem me fazer sorrir, não, não me faça chorar Viver no circo digital é uma loucura E aí se você vai fazer um fanfiction sobre mim, não se esqueça de me desenhar feliz Vem me fazer sorrir, não, não me faça chorar Viver no circo digital é uma loucura Vem me fazer sorrir